Olá, boa tarde, tudo bem? Claro que tá tudo bem, depois de uma chuvinha, né, esse calor de Manaus que é maravilhoso, uma chuvinha como sempre, pra amenizar, e sempre que ameniza a gente fica com vontade de comer mais e ficar mais de frente na televisão, mas eu estou aqui de frente com você pra ficar comigo, nós vamos conversar hoje à tarde, eu quero que você aproveite esse momento, agora que eu entrei no ar com você, compartilhe, viralize, fale pra sua vizinha, fale pra todo mundo que gosta de cultura, as pessoas que gostam de boi, as pessoas que gostam de festa, as pessoas que estão esperando o melhor final de ano, o melhor Natal e o melhor Réveillon, porque hoje nós vamos falar sobre isso, tem muito spoiler adiantando aqui, e eu quero convidar você pra viralizar essa live, porque vai ser bem interessante. Durante o programa, nós vamos estar falando de vários assuntos que vai te ajudar muito a se divertir nessa tarde, porque nós vamos falar de diversão. Quando se fala de cultura, quando se fala de turismo, quando se fala de coisas boas, aí alegra o coração. Então, agora comigo está Oswaldo Carvalho, Cardoso, Oswaldo Cardoso. Ele acabou de assumir, foi o nome mais procurado da história do Amazonas pra assumir a Manaus Cout, sim, gente, é ele mesmo. Oswaldo Cardoso, que é o novo diretor-presidente da Manaus Cout, está aqui comigo nessa tarde pra conversar e falar de todas as novidades. Ele vai dar vários spoilers, então, você que é dono de outro portal que está aí nos assistindo, já aproveita e convoca a tua redação pra fazer rapidinho sair na frente do CM7, porque agora nós vamos falar com ele. Boa tarde. Boa tarde, Cileide. É um prazer enorme estar aqui com você nessa tarde. Além de minha amiga, minha amiga querida de longa data, sempre sonhei em te dar uma entrevista. Então, pronto, chegou o grande dia, minha amiga. E é um dia de festa, né? Um dia de festa. Um dia de festa, porque o prefeito Davi Almeida, gente, impulsou ele hoje de manhã. Eu fui, inclusive, na posse. Várias pessoas, muito prestigiado. Vários segmentos de várias áreas da cultura, de várias religiões. Isso foi muito legal. Eu vi ali o prestígio do teu nome naquele momento da posse, que normalmente não se tem uma posse tão festiva. Como é que você se sentiu ali, naquele momento que as pessoas estavam ali te prestigiando? E, acima de tudo, o teu nome sendo indicado para uma secretaria tão importante que é a cultura? É com muita alegria que a gente recebe essa indicação do prefeito Davi Almeida e aceita esse desafio. Muito se procurou sobre mim, mas, como você sabe, eu atuo muito em Brasília, sou de Manaus. Já tinha mudado para Brasília e ficava fazendo esse vai e vem de Manaus, Brasília. Quando surgiu o convite do prefeito Davi Almeida, eu, no momento, aceitei de imediato, porque a gente sonha em fazer pela nossa cidade, em fazer pelo nosso estado. E a posse de hoje foi o resultado de um trabalho de amigos que eu construí. Eu sou uma pessoa de muita composição. Eu posso dizer que até hoje não tenho inimigos. Então, foi até fácil construir um evento desse, apenas chamando os amigos. e você era uma delas, não podia faltar. Não poderia faltar mesmo, porque é algo que a gente precisa realmente, a continuidade de um trabalho que já vinha sendo feito. A maior preocupação da imprensa era exatamente essa, uma pessoa que tivesse o compromisso de dar andamento no trabalho que já vinha sendo realizado. E você tem esse compromisso, porque você, deixa eu só te deixar mais, conhecendo mais um pouco do Oswaldo Cardoso. Ele é advogado, ativista cultural e articulador político, com mais de 10 anos de carreira e de atuação, com grande trânsito e nos ministérios. Olha, gente, ele circula muito bem, porque quando a gente fala trânsito, a pessoa pode não entender, né? circula muito bem em Brasília, em todos os ministérios, lá no governo federal. Cardoso assume a Manaus CUT, com a missão de impulsionar projetos na área da cultura e do turismo. Com a primeira agenda oficial, o presidente vai à Brasília, nesta quarta-feira, dia 12, em busca de recursos para fomentar ainda mais projetos culturais, principalmente no segmento audiovisual e manifestações folclóricas, bem como a infraestrutura e a sinalização do turismo na cidade. É uma agenda bem extensa, e as pessoas já estão querendo saber várias coisas. Eu vou já entrar aqui na minha rede social para que as pessoas possam falar. Me fala dessa viagem, você assumiu hoje, e já vem fomentando diversas coisas. As pessoas têm curiosidade em saber. Fala um pouquinho dessa tua viagem de trabalho. Claro, claro. Quando o prefeito Davi Almeida anunciou o meu nome, ele já tinha me ligado dias antes e eu já comecei a trabalhar essa agenda de maneira informal. Como eu tenho muitos amigos no governo federal, isso foi fácil. Eu estou indo agora na quarta-feira, amanheço em Brasília já, tenho uma agenda extensa no Ministério da Cultura, tenho uma agenda na ANSINE também, no Ministério do Turismo, e tenho uma agenda no Congresso como presidente da Comissão Mixta de Orçamento para tratar de recursos para a nossa capital. Em seguida, eu vou a São Paulo falar com grupos empresariais que estão com interesse em investir aqui no Sul Manaus. Engraçado é que a preocupação de vários governantes, vários gestores, nunca foi a parte cultural e nunca foi o turismo. Apesar do nosso turismo estar aberto. Agora, com o Davi Almeida, ele hoje até falou que a cidade cresceu de costas para o Rio, um dos lugares mais bonitos do mundo, as pessoas ficam loucas para estar aqui no Rio Negro, e você acaba perdendo essa beleza porque é que a cidade cresceu de costas. Muitas coisas ele vem fazendo, e eu vejo a preocupação do Davi em trazer uma cidade mais bonita, uma cidade mais alegre, mais pintada. Todo mundo fala, você só está pintando rua? Não, gente, é bom passar em uma rua onde ela está limpa, onde ela está com sinais de que a cultura existe. E a gente sabe que Parintins é um polo de turismo muito forte porque ali a cultura é puçante. Faltou muito durante muitos anos isso aqui. Como é que você vai trazer, vai resgatar isso para a gente? Eu vou dar continuidade ao trabalho, como eu falei na minha posse hoje, o trabalho que foi feito pelo antigo presidente. Ele pavimentou uma estrada que vai me possibilitar pisar no acelerador com relação ao turismo, à cultura e ao evento na nossa cidade. A sensibilidade do prefeito Davi Almeida é notória. A cidade mudou, a cidade está com outra cara, a cidade está mais bonita. E o centro de Manaus, principalmente, tem uma atenção especial do prefeito. A gente tem várias obras acontecendo. Hoje, pela manhã, após a minha posse, nós já tivemos uma reunião com a equipe de cruzeiros, as empresas que querem investir, querem trazer grandes cruzeiros para cá, cruzeiros até com mil pessoas. E foi muito legal. Significa que a gestão do prefeito Davi Almeida está criando um espírito no mundo. O olhar do mundo está se voltando para Manaus graças a uma boa gestão feita pelo prefeito Davi. A preocupação de muita gente quando soube que você iria assumir nesses dois dias foi algo assim, porque as pessoas ficam especulando pelo fato de você ser cristão evangélico. E aí dizem, ah, mas aí a cultura tem afro, tem negro, tem um candomblé, tem um banda. E aí, você vai ser um gestor para os evangélicos ou para todos? Ah, eu vou ser um gestor para todos. O Oswaldo Cardoso é cristão, mas o presidente do Manaus Couti, não. O presidente do Manaus Couti é um profissional que vai atender a todos, como eu disse. A porta do meu gabinete estará aberta a todas as pessoas que quiserem conversar comigo. Eu sou uma pessoa muito acessível, porque eu acredito, Sileide, que se a gente não conversar com a população, nós não vamos saber nunca onde dói. Sim, claro. A gente nunca vai saber qual é o gargalo. E o prefeito Davi Almeida, ele tem essa sensibilidade, ele caminha na Ponta Negra, ele não tem medo de enfrentar o povo, de ouvir novas ideias, de ouvir demandas. E é nesse segmento que a gente faz, seguindo a determinação do prefeito, que a gente não vai errar. E não é só para evangélicos, para todos, como ele acabou de falar, isso é bem interessante. Criar iniciativas inclusivas, isso é um dos momentos mais importantes que a gente vê, porque aqui o índio é muito forte, a cultura indígena. E isso é uma preocupação, resgatar isso. Eu gosto muito de ir lá no Topé, porque a gente vê ali aquela dança indígena, é bem pertinho, então fica fácil de ir. E as crianças gostam. Você pretende trazer esse tipo, porque tem gente que não consegue ir lá para o Topé, trazer para a cidade, porque a gente via muito, às vezes, lá naquela bola da suframa, tinha muito, né? Sim, é verdade. E aí perdeu um pouquinho desse momento em que a gente poderia estar ali vendo o que a cultura indígena ali estava. Nós iremos trabalhar muito nisso, com políticas inclusivas, com os afrodescendentes, com os indígenas. Eu quero levar a cultura para a periferia, Silêncio. Eu quero levar a cultura para a Zona Leste, para a Zona Norte, e eu vou estar ali, como um maestro, regendo isso e seguindo a determinação do prefeito. Como ele falou, ele quer ver o garoto do Jorge Teixeira tocando violino, e nós vamos buscar em Brasília as condições para que isso possa acontecer. E também não ficar só na Ponta Negra, né? Porque as pessoas falam a dificuldade que a gente tem de chegar na Ponta Negra porque não faz evento também na Zona Leste. E eu acho que isso também cria uma dificuldade para quem precisa de transporte ou então superlota no caso da Ponta Negra. Não vai tirar também de lá, né? Não, não. Porque também para quem está na Ponta Negra... Mas seria um projeto para que todos os bairros pudessem ter essas festividades, esses momentos culturais em todos os bairros. Você gosta de spoiler, então já vou te dar um spoiler. Adoro spoiler. Vamos trabalhar maciçamente no Esquenta, Esquenta do Sul Manaus. Nós vamos fazer festa em todos os bairros para preparar a população para as datas festivas do Sul Manaus. Então isso aí já é uma maneira de levar a cultura, levar o evento para essa classe que tanto sofreu na pandemia. Durante dois anos tudo fechado, não tinha show, não tinha festa. É uma perda irreparável. eu mesmo tive amigos, empresários que tiveram que fechar os hotéis, muita gente que teve que fechar os restaurantes. Foi uma tristeza muito grande. E o povo quer sorrir. E essa é a determinação do prefeito, fazer o povo sorrir. Ah, eu adoro, gente. Hoje quando eu falo, ah, vai entrevistar o Osvaldo, já gostei. Sabe por quê? Porque não tem coisa mais gostosa do que o turismo, do que... Eu sou evangélica, mas eu gosto de dançar uma zumba, né? Deve ter zumba evangélica, tem não, pastor? Deve ter. Estou com o pastor aqui, pastor Sandro Porto, meu querido pastor. Obrigada, pastor, por estar aqui. Mas eu gosto de zumba. E, quer dizer, não pode evangélico dançar? Pode, né? Pode. Davi dançava, né? É, Davi dançava. Então, assim, essa alegria, né? Que as pessoas acham que por ser de uma religião tem que perder a alegria. E eu acho o povo afro feliz, né? Você vai na África, aquelas mulheres dançando, colorido. Eu acho que esse colorido traz energia, traz coisa boa, né? Para a cidade. E você pretende levar essa alegria também, porque eu te vejo jovem, né? Bem alegre e tal. E eu te conheço há muito tempo e você é bem feliz. Muito. Essa felicidade tem que se estender também à cultura, já que a gente fala de turismo. À cultura. Qual é o outro spoiler que você pode me dar com relação às pessoas que estão falando do Natal, Ano Novo, né? Tem muita festa por aí. Tem mais show? Tem mais alguma coisa para a gente aí? Olha, eu vou te dar um spoiler. O nosso Réveillon literalmente vai amanhecer o dia. Ai, adoro. Eu estou lá. Eu ia até viajar, mas vou ficar aqui. Uma atração nacional que vai sacudir Manaus. Só porque seu presidente, o prefeito hoje, falou que ia ter atrações, eu vou ficar aqui, porque é importante a gente valorizar o nosso Réveillon. Vamos falar de turismo. Vamos falar. Turismo sempre foi algo preocupante porque a gente não tem uma matriz econômica ligada ao turismo. Sempre foi polo industrial, polo industrial e a única que a gente tem para render financeiramente. Você vê aí Fortaleza com um polo de turismo fortíssimo e muitos amazonenses vão para lá porque aqui não se diverte, não tem. Você não acha que está precisando, está na hora da gente aproveitar mais. Eu amo o Rio Negro. Tem várias praias. ter mais incentivo nessa área de turismo. Eu falo tanto o município quanto o governo. Com certeza. Com certeza, Cileide. Eu já fiz algumas ligações hoje pela manhã. Quero fazer parcerias com o Sebrae para treinar as pessoas que são ligadas ao turismo. Quando você vai à Fortaleza, você sente exatamente o que você falou. Aquela senhora que vende a rede, que vende a toalha, você se sente acolhido, você se sente abraçado. O Manauara tem uma peculiaridade. Eu estava conversando com um amigo meu que é de uma grande varejista aqui do Norte do Brasil e ele falou assim, Oswaldo, a gente tem um problema muito sério. Os nossos vendedores se tornam amigos do cliente, mas eles não são vendedores 100%. Eles são amigos do cliente, mandam foto, chegou algo novo, chegou, mas não tem aquele profissionalismo, aquela coisa. E a gente quer trabalhar isso. Entendeu? Para que nós temos todos os adjetivos necessários para que a gente venha a ser a capital do turismo. Nós estamos no coração da floresta. Nós somos a capital da Amazônia e nós precisamos explorar isso. Eu estou trabalhando num projeto já. O prefeito Davi Almeida foi muito enfático comigo e falou, faça projetos, porque o trâmite em Brasília a gente trabalha. É de revitalização do nosso centro histórico. A gente precisa, com essa chegada da temporada de cruzeiros, a gente vai ter muita gente de fora, formadores de opinião. Na minha viagem a São Paulo, eu tenho uma reunião com um grupo que operacionaliza camarotes. Vou logo te dar um spoiler. Ele tem interesse de colocar o camarote arpoador aqui no Sul Manaus, que é o maior camarote do Carnaval do Rio de Janeiro e do Carnaval da Bahia. É o Dudu Menor, é meu amigo. Liguei e falei, olha, ele falou, quero, olha, vamos ter 12 atrações esse ano de graça. Todo lugar se paga, aqui não, aqui é de graça e olha, você não pode estar reclamando não de barriga cheia, viu gente? Porque um réveillon com várias atrações e você entrar de graça, pelo amor de Deus, eu acho até que eu deveria um cobrar. Mas tudo bem, já que o povo vai ficar com raiva de mim falar nisso, mas continua de graça. Continua de graça. É importante, porque às vezes a pessoa é coisa dada, porque é de graça, mas, gente, são várias atrações nacionais e internacionais, um ambiente gostoso, seguro, e vou falar em segurança agora. Uma das maiores preocupações, secretário, aqui em Manaus é exatamente segurança. O turista não se sente, não se sentia vontade de estar no centro da cidade, no centro histórico, porque sofreu assalto, tinha diversos tipos de situações, que se a gente for falar, muita coisa, mas como é que o senhor vai tratar nessa questão? O turista pode chegar aqui e ter essa segurança, principalmente para visitar? O senhor vai cuidar disso, principalmente com a questão da guarda municipal? Vamos, vamos cuidar disso. Nós temos uma guarda municipal que agora é armada. Sim. A coragem do prefeito Davi Almeida em ir para cima mesmo e conquistar isso vai nos ajudar muito com relação ao turismo, porque, como eu te falei, nós temos todos os adjetivos necessários. Olha, Sileide, nós temos, nós tivemos a primeira faculdade do Brasil, nós fomos a primeira cidade com luz elétrica. Manaus correspondia a 46% do PIB na época da borracha, 42% do PIB na época da borracha. Hoje é 1,35%. Nós precisamos voltar ao posto que a gente nunca deveria ter saído. Concordo. E essa é a determinação do prefeito, colocar Manaus na tela do mundo. E ficamos muito tempo fora da tela. Ficou essa questão de só o pulmão do mundo, pulmão do mundo, e aí o mundo esqueceu que a gente não é só floresta. Tem outras coisas aqui para se ver e explorar mais o turismo. E como o senhor, hoje, eu vi um relacionamento íntimo, de amizade com o prefeito. Como é o seu diálogo com o prefeito? Como é que vai ser tratado? Ele está lhe dando carta branca para poder fazer os trabalhos? Como é que foi esse diálogo político com ele? Foi um diálogo muito amistoso. Eu conheço o prefeito há muito tempo. Como ele relatou no discurso dele, a gente conhece desde 2007, quando no primeiro mandato de deputado estadual dele. O prefeito é uma pessoa extremamente acessível e prática. Você conhece, já entrevistou várias vezes. Verdade. Tem também uma certa amizade com o prefeito. Ele é muito prático. Se for bom, ele faz. Se for ruim, ele fala na cara. Não é bom, eu não acho legal isso aí. Entendeu? Então, assim, ele está nos dando carta branca de trabalho, o que vai nos dar certa tranquilidade para que a gente possa exercer a nossa direção na frente da Manaus CUT com tranquilidade. Não vou conseguir fazer muita coisa essa semana porque já viajo. Sim. Já vou reunir com a equipe daqui a pouco. Já vou pedir um relatório situacional da secretaria para a gente ter... Para quando voltar, já trabalhar. já começar a fazer as mexidas necessárias para que a gente possa obter o resultado que o prefeito exige e que Manaus precisa. É, e vou te falar algo que é muito... Gente, é importantíssimo você saber. Não é fácil para um secretário que está entrando agora manter uma aprovação de 95%, que é a aprovação do prefeito Davi Almeida. Então, os outros secretários estavam muito... trabalhando muito. Então, 95% de aprovação popular não é para qualquer um. Como é que você vai agora com essa responsabilidade? Porque uma secretaria é uma pasta extremamente difícil, mas que está na boca do povo. Se der um vacilo, o povo vem em cima de ti. Então, acaba tendo um peso e uma responsabilidade muito grande. Como é que vai ser isso para ti? Eu sou muito acostumado a construir ponte, Silêncio. Para você ter ideia, vou te dar um furo de reportagem. Eu fui atrás das pessoas que estavam criticando o meu nome no final de semana. Conversei com cada um deles e todos estavam na minha posse hoje. Então, esses 5% aí, pelo menos uns 3%, a gente vai conseguir subir mais. Gente, olha, eu vou agora para o comercial. Volto, tá? Minha produção já está me avisando aqui, mas eu volto agora. É vapt-vupt, como diz o Faustão. Mas eu quero você aí, porque eu vou fazer as perguntas que o público está mandando. Já, já, a gente volta. O governo do Amazonas está atuando dia e noite através de operações ambientais no combate às queimadas no Estado. Mas para isso, precisamos muito da sua ajuda. Não provoque queimadas, além de ser crime, polui o ar, afeta a vida animal e o equilíbrio climático e a saúde de todos. Ajude a proteger a floresta. Denuncie através dos telefones ou no site do IPAAM. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Supersegundo e Terça da Economia Vitória Supermercados. As melhores ofertas você encontra aqui. Ovos São Pedro, 30 unidades, vinte e um e noventa e nove. Tambaqui sem espinha, doze e noventa e nove o quilo. Composto lácteo do bom, quatrocentos gramas, nove e sessenta e nove. Arroz Favarim, três e noventa e nove. Água sanitária Brinorte, um litro, um e quarenta e nove. Batata portuguesa ou cebola, três e noventa e nove o quilo. Cochão mole bovino, vinte e oito e noventa e nove o quilo. Vem aí a maior peixaria de Manaus no Vitória Supermercados, Torquato Tapajós. Vitória Supermercados. O show de ofertas da APA Móveis está demais. Aproveite o armário ponte pra cama de solteiro em doze e sem juros de oitenta e três e vinte e cinco. Tem colchão de molas casal, colchão ecofibra casal e estofado com chaizer por oitocentos e noventa e nove cada. Neste roupeiro, três portas ou neste roupeiro com seis portas. Pague só quinhentos e cinquenta e nove. Vem economizar. Show de ofertas da APA Móveis. Aqui você economiza mesmo. Olá, voltamos e eu quero te agradecer. Você que continua aí. Obrigada pela sua audiência. Nós estamos com trezentas pessoas no ar. São exatamente três horas e trinta e cinco minutos. E isso, gente, claro, porque é novidade, spoiler, novo secretário e ele tem muita novidade. Eu estou buscando aqui as suas perguntas porque o pessoal está perguntando você não vai ter sorteio de sexta básica agora. É no sábado. No sábado a gente faz. Mas já vou pegar aqui um compromisso do diretor-presidente da Manaus Cult de mandar ingressos para serem sorteados aqui. Aí você já arrumou em crenca, né? Compromisso firmado. Porque tem muita gente querendo também. Agora se é de graça, né? Vai ter só passe, né? O passe. É o passe. Então a gente vai fazer sorteio sim, mas hoje não tem sexta básica e nem Pix. No sábado eu faço sexta básica e Pix para você. Obrigada pela sua audiência e pela sua participação. Me perdoem. Se quiser sexta básica, a gente manda independente de sorteio. É só ligar para o 99237777, que o portal CM7 Brasil sempre leva para você a sexta básica que você precisa. Não precisa passar fome. Aqui a gente manda para você. Esse é um trabalho que a gente faz. Mais de 3 mil sextas básicas são distribuídas no semestre e a gente sempre faz para todo mundo aí que precisa. ampliar o programa de cultural do atual gestor. Saiu e ele deixou os projetos. Como é que o senhor vai lidar com esses projetos? O senhor vai dar continuidade? Ou o senhor vai parar e dizer assim, não, eu não quero projeto. Eu estou falando isso porque tem muita gente que quando pega uma secretaria, o antigo secretário deixou um projeto que era excelente e aí, apenas por vaidade, a pessoa pega e arquiva aquele projeto. Como é que você vai fazer para dar continuidade? Você vai dar continuidade aos projetos até para tranquilizar as pessoas que estão participando? Eu vou ampliar. Eu vou ampliar. A gestão do Alonso foi uma gestão muito exitosa. Uma pessoa muito experiente. Agradeci. Já tivemos uma conversa. E tudo que for, tudo que está em funcionamento, for bom, tem que continuar e ser ampliado. Esse é o cerne da nossa gestão. Essa é a determinação do prefeito. Eu estou chegando só para botar o pé no acelerador. O que está bom, continua. Essa é a conexão certa. Como é que você vai fazer agora? Ah, eu passei na frente da secretaria e achei meio derrubadinha. Eu acho que o prefeito está na hora de dar uma pincelada lá porque a secretaria de cultura tem que ficar mais bonita. Eu acho que tem que ser a secretaria mais bonita. Você vai mandar pintar a secretaria? Se não, vou mandar dar uma lavada lá na frente. O prédio da secretaria é um prédio histórico. Na realidade, a gente tem um outro planejamento ali que a gente está estruturando o projeto. E quando esse projeto estiver pronto, o prefeito deve anunciar. E a gente está correndo já atrás de recursos para isso. Mas uma surpresa boa vai acontecer ali. Tem que ficar colorido. Tem que ficar. Tem que ficar. Olha, gente, muita gente querendo participar aqui. Mas, infelizmente, hoje não é dia de rádio. deixa eu tentar ver. Manda as perguntas para mim, produção, que aí eu passo para o secretário e a gente também pode enviar para você também lá para a sua rede social. Qual é a sua rede social que a gente possa mandar essas perguntas também? É o Osvaldo Cardoso AM. O Osvaldo Cardoso AM é a dele particular e ele vai te responder porque se não responder a gente vai saber aqui. Eu respondo. Eu respondo. Secretário, é muito bom ver essa construção, essa escolha do seu nome. foi de muita alegria para muita gente que te conhece. Eu queria que você falasse com essas pessoas que acreditam no teu trabalho, que estão te assistindo e que têm uma expectativa, principalmente da área cultural. Hoje eu estive com a manazinha Norma Araújo, que eu não sabia que a Norma também é artista, teatro e tal. Admiro muito. Estava lá. Então, todos esses artistas, essas pessoas que confiam no trabalho do Osvaldo, como é que você vai falar com elas? Eu queria que você falasse para elas, porque é esse momento de entrevista que você vai se despir e dizer a sua verdade. Fique à vontade. Claro, claro, claro. Os artistas, eu só posso dizer uma coisa muito simples. A porta está aberta. Eu sou uma pessoa extremamente acessível e com a ideia e com esse projeto de levar a cultura para a periferia, nós vamos precisar de todo tipo de arte. hoje eu saindo do Cassina, conversei com o pessoal do Hip Hop, me abraçaram, eu falei assim, olha, tenho ótimas ideias com vocês, me procurem. A gente já pode procurar hoje. Eu falei, calma, hoje ainda não dá. Amanhã, eu falei, a partir da segunda-feira que vem, eu estou abrindo a minha agenda e eu quero conversar com todos, porque nós temos... a diversidade é linda. Claro. A diversidade é linda e eu gosto de dizer, a cultura, ela tem cor, ela é branca, ela é preta, ela é azul, mas ela é um espírito livre. Entendeu? Então, eu penso dessa forma e falei para o prefeito, falei, prefeito, eu vou colocar arte na periferia. Ele falou, é isso mesmo, é isso que eu quero, eu quero ver no Jorge Teixeira, no Armando Mendes, no Viver Melhor. eu falei, pronto, legal que a gente está com o mesmo pensamento. E ele foi um dos maiores entusiastas com relação a isso. Então, artistas, fiquem tranquilos, eu vou facilitar algumas coisas, tenho recebido algumas ideias de artista, com relação aos nossos editais. Hoje, já chegando na secretaria, eu já vou dar uma olhada no edital do Folclore, que abre amanhã. A gente vai anunciar amanhã, pediram para mudar, já pedi para o jurídico olhar. Eu sou muito assim. Se é possível, se está dentro da lei, se não vai infringir nada e a população pede, a gente vai e faz. Essa é a determinação do prefeito Davi Almeida e é assim que a gente vai tocar o barro. E o bom é que você é um gestor também advogado, né? Então, vai lá ler, o advogado adora ler. Agora, eu vou falar algo que é polêmico, já que o meu pastor vai acabar rindo aqui. Mais uma vez, eu vou falar aqui e as minhas besteiras, mas é bom demais. Parada gay e marcha para Jesus. São duas coisas totalmente diferentes. Como é que você vai lidar com isso? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vamos dar a estrutura necessária. Acredito que a representatividade, ela pode ser mensurada, Cileide. Entendeu? E a gente vai trabalhar dessa forma. Tem representatividade, tem demanda, nós vamos entrar com toda a estrutura, independente do que seja. Entendeu? independente se seja uma festa de uma religião afro, entendeu? Ou se for católico, se for evangélico, eu estou ali para servir a população da minha cidade. É servir sem olhar a quem. Então, aí vai ter o mesmo incentivo que a Parada Gay terá, também terá a marcha para Jesus. Tudo dentro da proporcionalidade, isso. Agora, as pessoas que gostam de gravar, eu tive um incentivo outra vez de gravar CD, que agora não se grava mais CD, todo mundo está na internet. Essas pessoas que são cantores, pessoas que têm vontade, como vai ser feito? Qual o projeto que tu tens para eles? Nós estamos já estudando alguns editais nesse sentido. Sim. E vamos abrir editais para isso. Vou abrir um edital também para a oficina de rádio, que a gente vai fazer uma parceria com as faculdades de comunicação. A gente não pode deixar essas profissões morrer. A tecnologia está vindo aí como uma onda muito grande e acabando com muita coisa boa. E a gente vai trabalhar dessa maneira, ouvindo, conversando, construindo a cultura manauara a quatro mãos, o poder público com a população. E é essa linha de gestão que a gente vai fazer. Uma coisa que, na minha época, gente, eu tenho 55 anos, na minha época, nós tínhamos aquelas cirandas. Tinha o teatro na rua, aqueles coretos onde as pessoas manifestavam o seu lado artístico e que acabou totalmente porque as praças ficaram cheias de pessoas que usam drogas, violência e tal. Como lidar com isso e como trazer de volta esse resgate dos bairros trazendo a cultura? Obrigado por me dar a oportunidade de falar isso. Manaus é uma cidade-estado, do Cileide. Só que a gente tem orçamento de município. Então, a parceria com o governo estadual e governo federal é fundamental para a gente trazer isso de volta. Eu lembro quando eu era criança, a gente esperava o festival folclórico. Eu tinha pavor do carão. Tudo a minha mãe falava, o carão vem te buscar. Mas eu não queria deixar de ir para o festival folclórico. Entendeu? Então, a gente precisa. A gente precisa da parceria. Conversei ontem com o secretário estadual de cultura. Mandou representante para a posse. achei muito legal. Entendeu? Então, assim, a gente precisa de recurso. Ideia tem, mão de obra tem, artista qualificado tem. Então, a gente tem que unir as pontas e criar pontes. Não criar abismo entre as pessoas, entre o ente público ou entre até a questão política. Eu quero deixar bem claro. A eleição acabou, os palanques foram desfeitos, quem ganhou chegou a hora de governar para a população. E nós estamos aqui de mãos dadas, estendendo a mão para que Manaus venha a ser novamente a cidade sorriso, a cidade feliz, a cidade do teatro e de todas as expressões culturais. Porque a nossa cultura é muito rica, né? Eu estou, eu conversei rapidamente com o pessoal do planejamento, falei, eu tenho uma vontade de criar um edital para contadores de história. Aí, mas como? Como, presidente? Eu conheci milhares de contadores de história. Aí, mas como, presidente? Uma coisa pessoal, eu estava oito, nove anos, a gente ia para a casa da minha tia no São Raimundo, lá no Baixadão, e eu ia para lá para ouvir a história do interior, porque a minha avó é do interior, minha bisavó é indígena mesmo, não falava nem português, e a gente tinha aquele negócio, eu sentava entre as pernas da minha avó, aí eu deitava a cabeça, eu falava, está coçando aqui, para ela coçar e me contar, e ela falava do Mapinguari, ela falava do boto, eu sinto falta disso, hoje se você perguntar para uma criança o que é o Mapinguari, ele não sabe, então são histórias do nosso povo que a gente não pode deixar morrer, então os contadores de história é algo que mexe com o meu coração e mexe com a minha infância, e eu quero poder retomar isso nesse cargo que eu assumi hoje. Olha, eu quero parabenizá-lo, porque esses projetos são projetos de resgate, e às vezes as pessoas não pensam nesse resgate, que são importantíssimos para o crescimento da nossa cidade e principalmente para os nossos filhos, porque tem criança que não sabe o que é uma vida indígena porque não vai nem na tribo e não frequenta esses lugares, não sabe como é que são as cirandas, eu participei de várias cirandas, São João na Roça, em julho, era um negócio absurdo, então a gente acabou isso nas escolas e acabou isso em muitas cidades, mas é legal voltar a isso aí, parabéns. Obrigado. E vamos lá, boa sorte, que Deus lhe abençoe mais ainda, e a assessoria, o que a assessoria quer? Tem alguma pergunta? Alguém está tentando entrar? Porque a gente ao vivo aqui tudo pode acontecer. A agenda está cheia do presidente, mas agora ele está aqui com o CM7 Brasil, com mais de 400 pessoas ao vivo e gostando e mandando perguntas para ele. Depois a gente pega no pé da Manu. mando um beijo para ti, querida. Olha, secretário, parabéns, você vai voltar mais vezes aqui, porque é um momento muito importante, o espaço CM7 Brasil. Nós vamos ter, inclusive, gente, graças à presença do Oswaldo aqui no Amazonas, principalmente em Manaus, assumindo essa secretaria, nós vamos abrir aqui um podcast cultural. vamos trazer pessoas da área cultural que ele vai indicar para vir aqui fazer o podcast. Ele indica, aqui ele manda. Tá bom? Muito obrigada, Vio Oswaldo. Parabéns. Parabéns a sua esposa, seus filhos que estavam lá. Uma família linda. Boa sorte, sucesso. Que Deus lhe abençoe. Amém. Muito obrigado. Esse é um momento muito importante da sua vida e você, como um homem de Deus, uma pessoa que tem fé, vai conseguir, com maestria, segurar essa gestão até a reeleição e depois Davi reeleito mais ainda. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, viu? Você é fantástica, como sempre, é minha amiga. Eu sou suspeito para falar. Agradeço a tua audiência e a Manaus Cuxa está de portas abertas para você e para a sociedade manauara. Gente, é uma pena porque ele tem uma agenda muito extensa mesmo. Eu estou brincando aqui, mas é sério. Mas é muito importante. Eu vou passar novamente aqui para você quem é essa pessoa tão importante escolhida hoje pelo prefeito Davi Almeida, que impulsou hoje, Oswaldo Cardoso, que é o novo presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus Cult. Ele hoje assumiu numa solenidade às 10 horas da manhã no Casarão Cassina, no Centro Histórico de Manaus. Nada melhor do que isso. Está aí as imagens. Ele recebendo, assinando. Davi é canhoto, agora que eu vim perceber. Enfim. Gente, muito obrigada pela sua audiência. Obrigada por tudo que vocês têm nos dado de presente, que é você estar aí olhando o celular e viralizando e multiplicando todo o nosso conteúdo. Portal CM7 Brasil fica por aqui. Obrigada mais uma vez, Oswaldo. Obrigado, minha amiga. Eu posso falar, Oswaldo? Pode, claro. secretário e diretor-presidente da Manaus Cult. Que Deus lhe abençoe. Obrigada, pastor Sandro Porto, que está aqui nos abençoando todos os dias. Deixa eu dar um spoiler. Sandro Porto vai falar para você daquilo que você mais precisa, do coração e da mente, num programa especial aqui no Portal CM7 Brasil, que começa em maio. E ele vai estar todos os dias passando para você uma palavra de fé e de vontade, ainda mais de trabalhar, porque ele tem essa palavra para você, a prosperidade nas suas mãos. Muito obrigada, pastor Sandro Porto. Obrigada por ter vindo. Toda a equipe da Manaus Cult, a Manu, que está mexendo o saco aqui, mas eu amo a Manu. O Júnior do Correio. Muito obrigada, gente. Toda a equipe do Portal e TV CM7 Brasil. Beijo no coração de vocês. Estaremos aqui na quinta-feira. Mais um programa Sileide Monsalha Entrevista. Tchau. O governo do Amazonas está atuando dia e noite através de operações ambientais no combate às queimadas no Estado. Mas para isso, precisamos muito da sua ajuda. Não provoque queimadas. Além de ser crime, polui o ar, afeta a vida animal e o equilíbrio climático e a saúde de todos. Ajude a proteger a floresta. Denuncie através dos telefones ou no site do IPAAM. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Super segunda e terça da economia. Vitória Supermercados. As melhores ofertas você encontra aqui. Ovos São Pedro, trinta unidades, vinte e um e noventa e nove. Tambaqui sem espinha, doze e noventa e nove o quilo. Composto lácteo do bom, quatrocentos gramas, nove e sessenta e nove. Arroz Favarim, três e noventa e nove. Água sanitária Brinorte, um litro, um e quarenta e nove. Batata portuguesa ou cebola, três e noventa e nove o quilo. Cochão mole bovino, vinte e oito e noventa e nove o quilo. Vem aí a maior peixaria de Manaus, no Vitória Supermercados, Torquato Tapajós. Vitória Supermercados. O show de ofertas da APA Móveis está demais. Aproveite o armário ponte pra cama de solteiro em doze e sem juros de oitenta e três e vinte e cinco. Tem colchão de molas casal, colchão ecofibra casal e estofado com cháise por oitocentos e noventa e nove cada. Neste roupeiro, três portas ou neste roupeiro com seis portas. Pague só quinhentos e cinquenta e nove. Vem economizar. Show de ofertas APA Móveis. Aqui você economiza mesmo!